Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Agora eu vou mostrar pra vocês a festa do TikTok, atendendo a vários e vários pedidos. E como eu perdi algumas partes, eu vou fazer essa pequena introdução e aí vocês vão recorrer, vocês vão ver aí a festa. Gente, essa festa foi incrível. Eu espero que sirva de inspirações pra vocês. Então é isso, bora pro vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto